Deuteronômio capítulo 18 Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terá parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dá-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos para que assista e sirva no monte do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. E quando chegar um levita de alguma das tuas portas, de todo o Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte aos mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que has de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Conforme a tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo, Não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, Falaram bem naquilo que disseram, Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba afalou aquele profeta, Não tenhas temor dele.